Na próxima quinta-feira será reinaugurado o Memorial do Judiciário, localizado na Praça Olímpio Campos, centro de Aracaju. Durante a solenidade, será lançado um selo personalizado pelos Correios em homenagem ao Memorial, além da abertura de duas exposições, uma delas sobre a vida de Tobias Barreto. Também terá apresentação do quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Sergipe.